E bem-vindos ao RoiChiques! Eba! Eu passei, eu passei... Ah, meu Deus, esse chafão... Esse chafão é muito difícil. Você tá vivo? Tô. Vou deixar você matar sozinho então. Que desgracice... Só tenho uma vidro, vou ficar aqui tomando meu café. Bora, ele vai atirar em você. Ele não tem a porra dele, ele não mira... Eu tô vendo. Cê tá vendo ele... Ele mirando só em mim? Tô, eu acho que vou lá tentar atacar aí. Boa. Eu vou atacar ele. Ó, se ele ver que um de nós caiu na água, a água... Ó, a água fica eletrocutada. Ó... Ah! Viu comigo parado, ele só ataca você. Fico muito feliz. Ó lá, agora é. Que filho da merda! Espaço de acertar. Droga. Sobe, 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 sobe. Consegui. Como que você sebeu tão rápido? Tinha uma mola ali embaixo. Droga. Se acertasse agora, seria um trabalho em equipe muito bom. Ó. Ó. Parei. Caralho, ele me acertou na hora. Cê acertou ele? Não, eu tô com... Dei um anel aqui embaixo. Quase. Quer dizer, quase não significa nada. Dia de um bebeiro é quase um homem. Ó. Ó. Acerta ele daí. Ó, cê viu como ele desce rápido? Ó, ó. Que que é isso? Ó, não lembro de... Ok, eu vou acertar os... Opa. Ó, eles tão subindo e descendo. Cê vai morrer. Vai morrer. Vai se voar. Eu acho que eu acertei o certo. Cê caiu na água porque deu choque. Não. Ai meu Deus, agora eu caí. Droga, droga. Qual que é o certo? Sobe, 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 sobe. Eu acho que todos são certos. Ai meu Deus. Eu tô aqui encarando nada. Só pra... Droga, morri. Será que agora eles vão tentar só me matar? Sei lá, eu já voltei. Caralho, qual vai ser o certo? Acertei! Sai da água! Eu tô dando uma aradadinha aqui. Eu vou dar uma apertadinha no botão. Ah, você disse que ia ser muito difícil, mas eu matei ele rapidinho. Ele tá puto. Muito bom que aparece escrito o usuário completou o nível. Que você não tem nome, sabe? Ué... Total, duzentos. Duzentos? É dez mil. Nossa! Que tapa! Que tapa! Que tapa na minha vida! Eu peguei muito... É que eu peguei muito mais anel que você. Pio! Eu... O quê? Engraçado na minha câmera. Essa fase é confusa. Eu não... Sempre me esqueço pra onde eu tenho que ir. Todas as fases são confusas pra mim. Você sempre se esquece pra onde ir. Sempre me esqueço. Ai, meu Deus. Oi! Sério, a música dessa fase é muito boa. Nem tô ouvindo. É que se eu ouvir a música, eu me desconcentro da sua voz e me perco de tudo. Eu tô caindo, tá? Deixa em paz. Voltei lá atrás! Eu também tinha caído, mas eu voei. Cala a boca. Tá bom. Eu acho que eu tô indo pro outro lado totalmente diferente. Que eu tava indo antes. Que inferno. Pra onde tem que ir? Sei lá, apenas siga em frente. Olhe para o lado. Droga! Que música é essa? Qual? Siga em frente. Ah, lembrei. Poxa, você esqueceu. Daquela carroça. Do mestiço do cavaco. Ai, é o... Eu esqueci o nome. Carreta ou furacão? Carreta, isso. Será que ainda existe? Provavelmente não. Claro que existe. Só deve estar vivo na cabeça dos criadores de memes ruins da South America memes. Oh, é só pra mim que... Travou muito. Muito aqui. Aqui também. Não sei. Ah, meu Deus. O bicho quase me empurrou longe. Tá vendo isso, né? Ah, meu Deus! Caraca, como eu estou vivo? Eu não sei. Eu tava... Que? Que? Não tem aí nesse lugar onde você tá? Como é que você sabe que eu tô aqui? Porque eu dei game over. Você devia ter se matado no chefão pra você ter três vidas nessa fase. É verdade. Tá, e agora? Ah, tem uma escada ali. Agora, eu vou ter que esperar. Você vai ter... Você vai ter que me ver vencendo a fase ou dando um game over. Que? Você vai ter que me ver vencendo a fase ou dando um game over. Você tá vendo essas travadas, não tá? Tô travando muito. Ah, eu gosto dessa parte. Will? Yes! Olha o checkpoint que ninguém passou. E nem vai passar. A gente fica travando. Sei lá. Isso acontece por causa da internet. Não é a minha. Eu acho. Nem é a minha mesmo. Tá ótimo. A minha também. Só um suco de limão. Ignora meus status no Whatsapp hoje cedo dizendo que a internet tava horrível. Uma hora eu vou acabar morrendo por uma dessas travadas. Eu morri por causa das travadas. Eu desisti e caí no abismo. Você desistiu. Ah, meu Deus! Eu fui muito alto. Ou se eu cair aqui embaixo é seguro? Pra que você vai cair aí? Porque é pra cá que eu tenho que ir. Você viu isso? Você viu. Por pouco. Parou de dar travadas. Você tá vendo aquela bola de munição ali? Quem botou aquilo ali? Ah, meu Deus! Tem... Como é que tá girando? Caraca, eu pulei por cima. Que que tá acontecendo? Cê viu como eu jogo quando eu começo a me descontrolar, né? Por descontrolar. Sem sincronia com o jogo. Não, tá. Com sincronia com o jogo sim. Cê viu. Pulando por cima da bola duas vezes. E foi sem querer. Acho tão legal que o pé do Sonic é pontudo. Mas é, ué. Imagina se o pé na vida real ser pontudo. Eu não consigo, ué. Talvez é o tênis dele. Não, é o pé dele na... Não, só pode ser o pé. Tênis dele da Nike. Nike. Nike faz tênis? Faz. Tô burro. Eu vou saber. Eu pensei que eu assistia um mandado Game Over agora. Ah, meu Deus. Agora eu dei. Droga. Agora deu Game Over. Olha que verde. Ué. Ah, tem uma vida. Ah, eu peguei uma vida ali em cima. Eu peguei uma vida ali em cima. Agora o jogo tá travando duas vezes mais. Eba. Aqui onde eu peguei a vida. Ufa. Sério, sempre tá uma caganeira quando você chega naquela parte e começa a cair. Caganeira. Caganeira. Vontade cagar. Aperta F2. F2? F... F12 quer dizer. Game Over. Eu aperto F12 e aparece bem grande na minha tela. Game Over. Oh, como isso? Vamos ignorar o que acabou de acontecer aqui. Você lembra onde eu morri? É... Não dá pra ver porque tava travando. Aí você caiu no... Foi na hora que parou de travar. Ah... O jogo não tá. Agora sua voz travou. Ok, lembrei, lembrei. Esse buraco aqui do meio foi onde eu morri. Cadê o buraco? Ali. Tem mais buraco que chão nessa bosta? E grama ainda pra te esconder. É... Se eu seguisse... Se eu confiasse no jogo eu teria morrido. Ah, meu Deus. Parece o grande soldador esse robô aí. Não parece. O grande soldador. Ah, meu Deus. Aquele bicho não. Aquele bicho consegue acertar qualquer pessoa. Não vai dar. Não vai dar. Eu não vou lá. É só desviar. Ah, como se fosse fácil, né? Quando o... Quando o sol colidir com a terra, tenta desviar dele. Vai lá. Eu quero ver esse grado de dificuldade. Olha, ele tá me vendo? Acho que... Ah, olha onde o jogo deixa o bicho também, né? Ali, viu? Vai rápido, só pra ver que você tá brincando. Fui! Não! Passou demais. Viu? Eu odeio esse jogo. Meu Deus. Você acha que eu deveria voltar a fase toda só pra pegar 100 anéis pra ter certeza que não vai dar Game Over? Olha aquele filho da puta. Aquele des... Da Game Over... Da Game Over a gente joga essa fase de novo, não joga? Aham... Então nós vamos ter que jogar a fase de novo. Não, porque eu sou um programmer. Uh! Não! 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 Eu sou um programmer. No próximo episódio do iChicks... Mais tristeza.